Música Boa noite. As drogas fazem parte da vida humana desde sempre. No entanto, por motivos sociais, políticos e morais, a nossa sociedade proibiu o uso dessas substâncias, ou ao menos parte delas. Nas últimas décadas, vários países regulamentaram o uso de drogas como a maconha. É o caso da Holanda e de Portugal. No Brasil, contudo, a discussão ainda está começando. A favor da regulamentação estão políticos como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e setores da sociedade civil reunidos nas marchas da maconha por todo o país. Mas há também opositores nos campos científico, político e religioso. Drogas, proibir ou regulamentar? Este é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. A gente lembra que, até amanhã, o programa é apresentado ao vivo daqui da Biblioteca Central da UFPE, em virtude da realização da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Para debater este assunto, convidamos o psicofarmacologista do Instituto DOR, Fabrício Alano Pamplona, a professora de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. E o professor de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, Renato Mauscher. Você pode participar com comentários e perguntas enviando para o e-mail opinião tvu.com, pelo twitter, arroba opinião.pe, ou pelo telefone 21267399 com o DDD 81. Lembramos que este programa também está sendo transmitido para a TV Pernambuco. Bem, boa noite a todos e a você, não é, Luciana? Regulamentar ou proibir? É muito difícil a gente criar uma expectativa de uma resposta objetiva demais ou fechada demais para uma questão tão polêmica. E aí vai caber a você, Fabrício, dar o ponto de partida nessa discussão tão grande que deve ainda durar por muito tempo aqui no nosso país. Ou seja, regulamentar ou proibir? Quais os argumentos que você tem para essa questão? Se você quiser uma palavra, uma resposta simples, é regulamentar. Você pode sair, ir para casa, voltar para casa feliz com essa minha resposta curta. A resposta mais longa é que a proibição não atingiu o seu objetivo, que era esse mundo ideal de droga zero. Esse mundo nunca existiu. Houve uma tentativa artificial de se criar e se percebeu que ela gera mais problemas do que soluções. De fato, não atingiu o seu objetivo, gera mais problemas do que soluções e principalmente a violência que a gente tem visto por conta desse embate entre tráfico e polícia e quem mais sofre é o usuário nessa história toda. A regulamentação tem diversas maneiras que podem ocorrer. Existem alguns exemplos já no mundo reais, exemplo da Espanha, por exemplo, que vai para um lado de regulamentar a atividade de coletivos de plantação que podem fornecer para usuários, por exemplo, no caso da maconha. E tem um exemplo talvez mais extremo do ponto de vista comercial, liberal, o exemplo americano, que a gente viu recentemente, inclusive, na televisão, de que ele nada mais é do que um livre comércio, uma relação de produção e cliente, digamos assim, fornecedor e cliente, como qualquer substância. Acho que o modelo ideal para o Brasil ainda está em discussão. A gente precisa estudar um pouco as opções que existem, mas certamente o modelo de proibição atual já é falho e a gente precisa dar um passo adiante. Luciano, você também concorda com isso? E qual seria a sua ideia de regulamentação? Bom, discutir esse modelo atual é discutir um modelo recente. A gente tem uma tendência a naturalizar e achar que sempre foi proibido. Mas, na verdade, esse sistema internacional, que é baseado em convenções, ele tem pouco mais de 100 anos. Ou seja, na verdade, essas substâncias sempre foram utilizadas. A sociedade sempre conviveu com essas substâncias. E eu concordo com o Fabrício que o que se tem nesses 100 anos de proibição é, pelo contrário, é uma intervenção no sentido de proibir essas condutas, inclusive com resposta mais drástica, que é a pena de prisão, sem que se tenha alcançado os objetivos declarados por essa proibição. Ou seja, o mundo livre de drogas era o que a ONU se propõe. Eles foram adiando 10 anos, agora ninguém mais fala isso, porque realmente não tem como. E se a gente for verificar no Brasil, por exemplo, o Brasil não era um país que tinha problemas de consumo originalmente. Ou seja, essa foi uma política que foi importada pelo Brasil por influência internacional, por influência dos Estados Unidos. E o Brasil, que era um país de trânsito, ou seja, era o local onde transitavam as substâncias produzidas na América do Sul e destinadas a grandes zonas consumidoras na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, o Brasil hoje tem problemas de dependência que não tinha antes dessa política ser implementada. Então, ela é ineficaz nos objetivos a que se propõe e tem efeitos colaterais perversos. Aumento da população carcerária, a própria questão do tipo de substância que circula nos mercados. O crack também é fruto desse problema, enfim. Eu acho que a grande discussão agora, na verdade, não é nem proibir o regulamentar, é como o regulamentar. Eu acho que a gente tem que avançar nessa discussão de como o regulamentar. Porque manter a proibição, para mim, não sustenta nenhum argumento razoável, racional ou mesmo empírico. Renato Malcher, você tem desenvolvido vários artigos, publicado livros, inclusive, trazendo a questão das drogas, sobretudo da maconha, para a sociedade. E aí, no Brasil, qualquer tipo de droga, ele é extremamente combatido por uma questão, inclusive, ideológica. No entanto, há um consumo aberto ainda de álcool e de fumo, que são considerados, inclusive, pela ótica da saúde, também como drogas. Existe algo de hipocrisia dentro dessa relação do Estado com a questão objetiva do consumo da droga aqui no nosso país? Existe, não é hipocrisia, é uma ilusão de que a lei tenha algum significado real sobre a forma como a droga age sobre as pessoas. Essa é a primeira ilusão. A segunda ilusão é de que as leis derivam de uma apreciação profunda, científica, do quão maléficas as drogas podem ser às pessoas. Isso são duas ilusões que as pessoas têm. Então, quando... é muito comum a gente ouvir, por exemplo, as pessoas dizer Ah, fulano começou fumando maconha e depois partiu para drogas mais pesadas. Só que, na verdade, uma droga mais pesada que a maconha é o álcool e é a droga por onde, em geral, as pessoas costumam iniciar porque é culturalmente aceita. As pessoas vão para a rua e a gente vê pessoas se drogando com álcool num clima de confraternização e alegria e acha isso muito natural porque, de fato, é natural da relação do homem com o ambiente ter esse contato com substâncias que ativam sistemas que alteram o seu estado de consciência, que alteram o seu estado de humor. Isso faz parte da história do homem, né? E a questão da proibição das drogas foi influenciada por uma série de fatores que passam a ilusão de que é uma avaliação precisa do qual mal uma droga pode fazer. E, na verdade, isso não é o caso, porque nós temos na farmácia drogas regulamentadas, né? Dessas drogas, o mau uso de muitas delas pode causar a morte, o mau uso de muitas delas pode causar dependência e muitas delas são vendidas sem receita e podem causar a morte. E a maconha, por exemplo, não causa a morte, o álcool pode causar a morte. Então, quando a gente fala em regulamentação, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, olha, vamos agir de maneira consciente, de maneira inteligente, vamos planejar a forma de lidar com essas substâncias, vamos planejar a forma de lidar com esse aspecto que é natural dos seres humanos, que é buscar na natureza substâncias que alterem o seu estado de humor, não só por uma questão de, digamos assim, busca de momentos de relaxamento, de alívio de estresse, mas isso faz parte, inclusive, da cultura religiosa do homem, sempre fez, né? O Papa está aí falando sobre o uso, a liberação da droga que ele diz, ninguém fala sobre isso, né? Liberado são, sempre foi o álcool, por exemplo, que é uma droga que tem efeitos muitas vezes catastróficos, né? Ele fez, inclusive, essa consideração ontem na visita àquele Instituto de Recuperação, né? Contra a descriminalização. A regulamentação, ela permite uma conversa mais honesta com os jovens, né? Hoje em dia, se você chegar por um jovem e falar, ah, a maconha vai fazer você ficar burro, a maconha vai fazer você ficar louco, sabe, existem maneiras de explicar quais são os verdadeiros danos que a maconha causa, que não, que superaram essa fase de apostar na ignorância dos outros. Não tem mais como fazer isso. Certo, vamos então com o Fabrício, que é psicofarmacologista. Existe muita teoria sobre a questão de se uma droga como a maconha, ela faz ou não algum tipo de mal, né? Ou até onde ela provoca algum tipo de dano. Então, essa discussão, ela é, inclusive, tomada como argumento para a sua proibição. Qual é a realidade sobre os efeitos causados pelo consumo de uma droga como a maconha, Fabrício? A realidade é que medicamento ou veneno depende diretamente de dose, depende diretamente de frequência e depende diretamente da biologia de quem toma. O Renato comentou isso no nosso debate, na nossa mesa redonda, que assim, a pior droga possível para você é a droga que lhe faz mal. Então, assim, a gente precisa trazer a pessoa para essa equação. Parar de focar somente na substância. As substâncias, por si, só não são boas ou más. Boas ou más são os usos que as pessoas fazem daquelas substâncias em determinadas situações. Esse é um ponto, né? Isso dito, claro que toda substância tem seu lado bom e seu lado ruim. Um exemplo de farmácia mesmo, as primeiras substâncias comercializadas pela indústria farmacêutica que é tido como super segura pela gente é a aspirina. A aspirina causa 40 mil mortes por ano nos Estados Unidos por hemorragia. São zero o número de mortes causadas pela maconha. Quer dizer, depende do parâmetro que você olha. Se o parâmetro é esse, a morte, a maconha é muito mais segura do que qualquer substância que você pode imaginar. Muito mais segura do que bacon, por exemplo. Se o parâmetro é outro, o parâmetro é, por exemplo, a perda de memória, existe alguma perda de memória, sim. Existe essa relação conturbada, ainda pouco esclarecida com a esquizofrenia? Pode ser que sim. Indivíduos que têm uma propensão maior à esquizofrenia podem vir a ter esse tipo de complicação ao longo da vida que tem uma participação na substância. A maconha sozinha não faz isso. Depende da biologia da pessoa. E assim, esse raciocínio você pode fazer para diversas outras substâncias. O que eu acho que é importante, que a regulamentação pode trazer, é trazer mais informação, mais esclarecimento e realmente dotar um indivíduo de informações suficientes para que ele decida, consciente dos prós e contras de cada atitude da vida, para que direção que ele vai. Não se trata de incentivo. Não se trata de incentivo. Acredita em mim, as pessoas usam substâncias independente delas serem proibidas ou não. A proibição não reduziu o consumo. Isso é fato. E também é fato que o relaxamento da proibição tampouco reduziu o consumo. Quer dizer, aumentou o consumo. Na verdade, as pessoas consomem as substâncias a despeito do que as leis possam querer induzir na sociedade. Que drogas a gente estaria incluindo dentro de um processo de regulamentação? Deixa eu continuar. O referencial para isso, o melhor referencial atual é o estudo do David Nutt, na revista Lancet, que é o que há de melhor em estudo clínico no mundo. Ele fez uma classificação hierárquica das substâncias, considerando os danos que elas podem causar aos usuários, à pessoa que toma a substância, e aos outros, que é algo que se deve considerar também. Adivinha quem é o campeão da lista? Está virando até chavão, é álcool. O tabaco vem um pouco abaixo, mas também está entre os líderes. E a cocaína é praticamente igual ao tabaco. Ou seja, é uma hipocrisia tremenda. Quando você fala que as substâncias que a gente não deve permitir na sociedade, são substâncias que causam menos mal do que as que são liberadas. Na sequência vem cannabis, maconha, rachixe, outros derivados. E lá para baixo, em termos do dano que causa, causam muito menos dano, substâncias que são altamente estigmatizadas, que é a LSD, cogumelo, a psilocybin, e esse tipo de substância psicodélica, que é resquício aí do final da década de 70 e 70, quando elas foram fortemente suprimidas. Para mim, o pano de fundo, a dicotomia que existe é, as pessoas precisam de um certo relaxamento dessa vida tradicional, produtiva, focada, e elas buscam isso num happy hour com os amigos. Por outro lado, elas têm um certo medo de onde esse mundo desconhecido da psicodelia, das novas sensações, pode levar. E existem pessoas que buscam ativamente novas sensações, né? Sensation sickness, que é o... Sensation seekers, é o termo que se usa em inglês, o termo técnico para isso, quer dizer, pessoas que vão buscando ativamente novas sensações e elas se deparam nessas substâncias como uma... eu uso a porta, não é o termo correto, mas sim, um grande facilitador. Elas encontram nessas substâncias novas experiências que elas não tinham encontrado até então. Daí a busca por essas experiências. Luciana, existe um grande mercado por trás do tráfico e do consumo de drogas. No mundo inteiro isso é uma coisa muito forte. E aí alguns defendem que se você regulamenta, você enfraquece esse tráfico, né? Ou seja, seria um efeito positivo da legalização. Mas aí eu gostaria de saber qual a sua opinião como pessoa ligada também à parte jurídica. Pois é, dentre as consequências dessa política atual, a gente poderia enumerar várias consequências negativas, mas uma delas muito importante é a criação dos mercados ilícitos. Ou seja, essas substâncias, ao serem colocadas à margem da lei, elas estão fora da economia oficial. Portanto, não tem controle de saúde pública, o Estado não taxa, não cobra imposto pela sua venda e também os locais das pessoas que têm acesso a substâncias são locais nos quais a polícia, por exemplo, não circula. E, especialmente, se a gente for pegar o exemplo do Rio de Janeiro, são locais onde você tem comunidades pobres que vão, então, também utilizar aquela atividade econômica para a sua própria sobrevivência. Então, a partir do momento em que essa lógica muda, você estaria criando um novo mercado integrado à economia oficial, você poderia cobrar imposto, esse imposto, inclusive, ajudaria a financiar toda a questão da prevenção e do atendimento e, ao mesmo tempo, você está dando, está criando condições de ter maior controle sobre aquelas substâncias que estão sendo vendidas. Eu costumo dizer para os meus alunos, você vai no supermercado e vai comprar qualquer produto, você tem lá a composição daquele produto e você vai dizer qual é a substância e, se for no caso de remédio, você vai dizer os efeitos adversos, os efeitos colaterais, enfim, todas as contraindicações. Nesse sentido, a legalização seria muito positiva porque ela traria para a realidade do controle uma substância hoje que é colocada fora do controle. Então, quando a gente diz proibir, você está excluindo do controle. Quando a gente afirma a necessidade de regulamentação, é justamente a imposição de controles sociais sobre a venda e o consumo dessas substâncias. E, do ponto de vista legal, você estaria excluindo também todo o grande número de pessoas que hoje vão presas, condenadas por esse comércio. Ou seja, você proíbe, mas você não inibe. E, concordando também novamente com o Fabrício, o fato de ser proibido não significa nem que as pessoas vão deixar de vender, nem que as pessoas vão deixar de usar. Essa é uma tentativa e, eu diria, uma expectativa de controle que os que defendem a proibição colocam, uma expectativa na norma, que essa norma não vai fazer a menor diferença. Então, se você pegar exemplos internacionais, por exemplo, a Holanda. A Holanda é um país até que não descriminalizou, mas a Holanda tem uma política de tolerância e cannabis e seus derivados são vendidos em coffee shops. Você vai pegar a questão de saúde pública na Holanda, a Holanda está fechando prisão porque reduziu o número de criminosos. E a Holanda tem, na Europa, uma das menores taxas de uso problemático de drogas de toda a Europa. Vai pegar o exemplo de Portugal. Portugal descriminalizou todas as drogas, ele não regulamentou nenhuma venda, mas descriminalizou. Você vai pegar as taxas de uso, Portugal aumentou o acesso ao tratamento e Portugal reduziu as taxas de consumo em relação aos menores de idade. Ou seja, o efeito pode ser até inverso, porque ao proibir, você está criando uma expectativa de ser proibido, e isso, alguns vão dizer, isso até alimenta ou incentiva aquele primeiro uso. Quando você passa a normalizar e tratar de uma forma menos tabu, menos preconceituosa, você faz a sociedade lidar diferente com aquelas substâncias. Ok, vamos ao nosso primeiro intervalo. Lembrando que você pode participar do programa enviando comentários e perguntas para o e-mail opinião tvu, arroba gmail.com, pelo Twitter, opinião PE, ou pelo telefone 2126-7399-DDD-81. Voltamos dentro de dois minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é a regulamentação das drogas. Para o debate, convidamos o psicofarmacologista do Instituto DOR, Fabrício Alano Pamplona. A professora de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. E o professor de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, Renato Malcher. E é com ele que a gente inicia este segundo bloco. Professor, Para a sociedade muito conservadora, inclusive no nosso país, a visão sobre droga é quase sempre muito homogênea. Ou seja, coloca-se todas as drogas, muitas vezes, dentro de um mesmo patamar de periculosidade, de risco, de dano à saúde. Quando a gente traz a discussão sobre a regulamentação, ou algum tipo de controle sobre essas drogas, qual seria o modelo ideal para o Brasil? Seria um modelo baseado no que já existe em um país como Portugal? Ou teria que levar em consideração tipos de droga, como, por exemplo, o crack, como a cocaína? E volta, novamente, a questão da maconha. Bom, no caso de Portugal, existe uma diferença muito grande com relação ao Brasil, que é o fato de que está mais explicitamente estabelecido que ninguém pode ser punido ou considerado criminoso por usar uma droga. isso em si tem uma enorme vantagem no sentido de saúde pública, porque as pessoas... tem muitas pessoas que usam drogas e não têm problemas. E tem uma... e, por que me pareça, essas drogas mesmo, as ilícitas, isso acontece com a maioria das pessoas, usam a droga e não têm problema. Tem pessoas que têm problemas sérios com drogas. Essas pessoas que não têm problemas com drogas, se elas são criminalizadas, elas passam a ter um problema que o Estado impôs a elas, não precisavam ter. Esse é um ponto positivo que a descriminalização traz. E as pessoas que têm problemas pelo uso abusivo, porque têm, como o Fabrício falou muito bem, uma predisposição genética, ou porque têm um histórico de sofrimento psíquico, ou, enfim, pessoas que eventualmente sucumbem a uma situação em que o uso da droga passa a ser um problema na vida delas, para essas pessoas serem criminalizadas, é você adicionar um problema na vida delas e o fato de elas serem estigmatizadas em um ambiente onde elas são criminalizadas piora as consequências de saúde pública, porque elas não vão procurar ajuda porque têm o estigma moral, elas vão ser condenadas moralmente, o que é muito poderoso, e têm a consequência criminal. Então, o primeiro grande passo é esse. Para qualquer abordagem mais racional e mais humana do tema, o primeiro grande passo é abandonar a visão moralista condenadora de quem está sofrendo com o uso da droga, porque isso geralmente acontece com pessoas que têm um histórico de problemas de sofrimento psíquico, e também evitar o problema de fazer as pessoas fugirem do tratamento, fugirem da conversa porque são tratadas como criminosas. indo além sobre isso, está você permitir um mercado para drogas que hoje em dia são consideradas ilícitas. A minha perspectiva como neurocientista tem como base uma visão muito também relacionada com o que o Fabrício falou, que é que o uso da droga passa por uma relação que não é uma relação absoluta da substância, é uma relação que diz respeito ao organismo que vai recebê-la, ao ambiente onde esse uso vai ser feito, ao contexto e à quantidade. Então é importante que as pessoas tenham um conhecimento daquilo que estão consumindo, para saber qual é a quantidade segura para consumir, é importante que elas saibam o conteúdo daquilo que elas estão consumindo, é importante que haja um ambiente propício para aquele consumo, e é importante que as drogas que causam risco de vida, risco de dependência, risco de morte por overdose, que elas sejam tratadas de acordo com esse risco no sentido de minimizar, minimizá-lo, no sentido de educar as pessoas para tanto, no sentido de valorizar um acesso que seja restrito, restritivo, de acordo com esse grau de periculosidade, sem nunca gerar o problema de toda a consequência que gera atuar nesse campo com uma perspectiva criminal, atuar sempre nele com a perspectiva biomédico-científica e cultural. Não que essa perspectiva vá tornar o uso da droga uma coisa mais relaxada, pelo contrário. Hoje em dia é mais fácil um adolescente, uma criança, conseguir uma droga aqui no Brasil do que provavelmente é na Holanda, por exemplo, onde existe um mínimo de tolerância, mas ao mesmo tempo um mínimo de regulamentação da onde deve ser vendido, da onde deve ser consumido, cria-se uma cultura que valoriza o desessentivo ao uso na adolescência, por exemplo. Então, na minha opinião como neurocientista, eu acho que as drogas têm que ser encaradas, as psicoativas, da mesma forma que as drogas que estão na prateleira da farmácia. Cada uma tem uma classificação de acordo com aquilo que se sabe cientificamente sobre os efeitos que ela pode ter, cada uma traz consigo informações que vão aumentar a segurança do usuário e cada uma tem um nível de restrição. Não é tão simples você comprar um remédio de tarja preta quanto é você comprar uma aspirina. O senhor chega a pensar em industrialização, por exemplo, de drogas? Por que não? Eu tenho uma visão mais aprofundada sobre o que diz respeito à maconha porque tem mais a ver com o meu trabalho. Então, o que eu vejo, por exemplo, com relação à maconha é o seguinte, se você olhar para os danos que a maconha causa, existe um, digamos assim, um leque, como é que eu vou dizer, um espectro de risco que ela pode causar. Tem pessoas que usam que não tem problema nenhum, tem pessoas que usam que tem problemas e esse espectro, ele depende também do conteúdo que existe na maconha. Então, por exemplo, tem maconhas que tem um conteúdo muito alto de THC e essas maconhas podem causar em pessoas suscetíveis, induzir um surto psicótico, por exemplo. Se você tem um contexto onde a droga é adquirida na rua, não tem a menor chance de você ter um controle sobre o conteúdo da droga. Se você industrializá-la ou permitir que as pessoas plantem, todo o sistema que vai produzir insumos para que essa plantação caseira seja factível envolve você ter padronização de sementes, etc. As pessoas vão ter um conhecimento sobre aquilo que estão consumindo. Então, você juntar uma regulamentação do mercado sujeito a regras onde os contendiosos não são resolvidos na base da bala, já é um grande avanço também. Porque hoje em dia, as grandes mortes que existem em torno da droga, das drogas psicoativas, não são mais por causa das overdoses. As overdoses, inclusive, que mais matam hoje em dia são de remédios vendidos na farmácia. Os grandes problemas da violência estão no mercado, que é um mercado que é bilionário, porque a própria proibição valoriza as drogas. E é um mercado cujos contendiosos são resolvidos na base da bala. Então, se você busca um caminho para diminuir o sofrimento das pessoas em relação ao uso da droga, para diminuir a violência urbana, você tem que pensar no caminho de agir sobre o mercado, não deixar que o mercado domine um nicho que está à margem da sociedade. Fabrício, as campanhas que a gente vê sobre drogas, sobre uso de drogas, são quase sempre recriminando. Droga mata. Mas a gente não tem tido aqui no nosso país campanhas que sejam esclarecedoras sobre os efeitos danosos ou não dos diferentes tipos de droga. Ou seja, parece-me que a questão vai mais para o campo ideológico do que mesmo para o campo da saúde. Isso pode ser até eu não sou nenhum especialista, eu estou colocando aqui como um leigo. Mas assim, é preciso repensar o modelo de se fazer campanha sobre drogas no Brasil e no momento em que essa discussão sobre a regulamentação eclode de uma forma muito forte. Como que deveriam ser essas campanhas nesse momento, se a gente vier a considerar que seja um momento de transição e posteriormente? Isso é uma excelente pergunta. Primeiro, eu acho que, eu concordo de certa maneira com você, de que a maioria das campanhas ou até das conversas em relação às substâncias são, as drogas são, faz mal, não use, mata, vai dar câncer, qualquer coisa que assuste, porque a estratégia é paralisar a pessoa, fazer com que ela tenha uma certa confusão mental aí que faça com que ela não busque a droga. Eu acho que essa é a maior pesteira que alguém pode fazer, principalmente considerando que o primeiro contato com a droga em geral ocorre na adolescência. Por que eu estou dizendo isso? Porque as substâncias que a longo prazo podem causar problemas sérios, por exemplo, o crack, a droga que a gente vê, a maioria das pessoas realmente na rua e tendo uma condição de miséria muito grande, no primeiro uso, ela é boa. O indivíduo tem uma sensação de prazer, uma euforia fantástica, magnífica. Então você imagina que o seu pai, se a gente estiver falando de pessoas muito próximas, ele disse a vida inteira que a droga pode ser a pior coisa que pode acontecer na sua vida, que mata, que o primo dele teve problema sério e tal, não sei o que, e que isso vai te fazer um mal danado. Você como filho respeita muito a opinião do pai, mas um dia um amigo seu próximo lhe oferece um... Pode ser o crack, vai, que a gente está usando como exemplo, e você fuma uma vez e aquilo é sensacional. Quer dizer, você tem uma quebra do vínculo de confiança. Nada mais do que aquela pessoa que estava mentindo para você e é dito, vai ser aceito. Então eu acho que começa por aí. Dizer que é taxativamente ruim é errado porque o primeiro uso em geral vai ser bom. As consequências danosas, quando ocorrem, elas são a longo prazo. E tem um problema aí da dependência quando, primeiro, a distinção necessária entre o usuário, a pessoa que está fazendo um uso abusivo e o dependente, são situações completamente diferentes. Tem pessoas que são usuários a vida inteira e não se tornam dependentes. E tem pessoas que se tornam dependentes com uma frequência pequena de uso, com o uso repetido pequeno. Então, assim, o que acontece na transição do usuário para o dependente é que a recompensa, que é o termo que a gente usa, o valor emocional daquela substância vai ficando cada vez maior na vida da pessoa, até o ponto que ele não consegue viver sem. E é muito difícil você conseguir saber qual é o ponto olhando de fora, porque você não entende o que está passando na cabeça da pessoa. Mas, em geral, ela busca essa substância como algo que dá o maior prazer na vida dela. Então como é que você vai dizer para uma pessoa que tem uma substância ali, que ela acha que não está lhe fazendo mal, que é o que causa o maior prazer na vida dela de que aquilo é ruim? Quer dizer, é uma comunicação muito difícil. Eu acho que o caminho é a gente ter informação mais baseada em ciência, realmente em fato, esclarecer, sem hipocrisia, falar mais abertamente sobre as coisas, tentar reduzir o estigma e o tabu e fazer uma coisa muito próxima do que tem uma bula, como você estava falando. Se você vai na Holanda, hoje em dia funciona mais ou menos assim. Luciana, num país tão religioso como o nosso, e a gente não pode dizer mais apenas católico, apostólico, romano, mas todas as religiões têm um peso político, acabam tendo uma interferência junto ao Estado também muito grande. Há, naturalmente, uma pressão muito grande contra qualquer conceito estabelecido, secularmente, como é o caso de que droga é proibida, assim como a homofobia, reconhecida em grande parte da sociedade, a homoafetividade também é combatida. Num país como o Irã, consumir uma droga pode representar até uma pena de morte para uma pessoa. Ou seja, existe um componente religioso também por trás disso. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa relação entre religião, legislação e o uso de substâncias psicoativas. Eu acho que, assim, o sistema jurídico, ele faz parte do aspecto mais amplo da cultura, e a religião está inserida nessa questão cultural também. Mas essas influências, elas têm que ser interpretadas e lidas pelo legislador dentro da perspectiva de um Estado democrático de direito, que vai garantir, e a grande essência do Estado democrático de direito é reconhecimento da dignidade de todos e garantia dos direitos da minoria. Eu acho que a discussão no parlamento hoje sobre esse tema está muito travada, porque não se está discutindo ciência, se está discutindo concepções de mundo, de vida, de religião diferentes. E vai encontrar muita resistência da bancada religiosa. E vai encontrar muita resistência. Mas é importante que se distingua, especialmente numa perspectiva constitucional, que é o Estado laico, ou seja, é legítimo e nós temos que respeitar cada religião dentro do seu contexto, dentro dos seus limites. Agora, qualquer tipo de influência de uma determinada religião, de um determinado setor da sociedade sobre aquela sociedade como um todo, se há uma interferência no direito de outros, isso pode vir a gerar uma questão que se torna jurídica, porque, inclusive, aqueles que são a minoria, vamos imaginar a partir disso, que tem uma maioria, como eu imagino que até a maioria hoje no Brasil seja contrária a essa regulamentação, eu acho que é por falta de informação, mas vamos imaginar isso como um dado. Como é que o sistema jurídico, como é que a nossa Constituição vai lidar com isso? Bom, nós estamos com uma ação, há uma ação em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que está em jogo justamente o direito da pessoa de fazer uso de uma determinada substância. E, nesse sentido, eu tenho convicção que não há como, a pretexto de você fazer prevalecer uma visão sobre outra, eu acredito que não há legitimidade nessa demanda de você determinar ou impedir que as pessoas, dentro do seu aspecto pessoal, sem causar danos a outras, esse direito à liberdade de uso. Eu costumo dizer para os meus alunos a mesma coisa, o suicídio não é crime, o suicídio não é crime, e o fato de não ser crime não significa que isso seja um incentivo para que as pessoas se suicidem. As pessoas, dentro de uma, tem estudos sobre o suicídio, e isso ultrapassa a questão legal. Agora, você tratar a questão do uso de drogas como uma questão religiosa ou uma questão conservadora, você está interferindo na liberdade de outros. Então, é perfeitamente legítimo que o Papa falhe a seus fiéis e que estabeleça como pena a excomunhão para quem, eventualmente, usa uma substância, mas você não pode virar para quem não é católico ou achar que o Estado tem o dever de impedir católicos e não católicos para reforçar uma convicção religiosa. E fora, já concluindo, a questão do próprio conceito de droga. E se você for pensar, a igreja usa o sacramento, no sacramento da comunhão, o vinho faz parte da cultura. E você tem outras substâncias que podem ser utilizadas por outras religiões, como você tem a questão da canábis, você vai ter tribos, você tem a questão da ayahuasca, que faz parte de um contexto religioso. Então, a lei não pode, a pretexto de, ou mesmo sendo influenciada por determinados grupos majoritários, interferir no direito de grupos minoritários. Isso é uma questão constitucional. O Fabrício ficou durante o tempo todo querendo participar também dessa discussão. A gente precisa fazer um intervalo, Fabrício. Então, a gente vai para esse rápido intervalo e, na volta, a gente passa a palavra para você para depois voltar para o Renato. Certo assim, Renato? Então, lembramos que você ainda pode participar, que já tem várias, mas continua aberto para você mandar sua pergunta, o seu comentário, através do e-mail opinião tv ou arroba gmail.com, pelo twitter, arroba opinião.pe e também pelo telefone 2126-7399 com o DDD 81. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco e o tema de hoje é a regulamentação das drogas. Lembramos que o programa de hoje está sendo transmitido também para o interior do Estado, através da nossa parceria com a TV Pernambuco, na cobertura da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E o programa está sendo realizado ao vivo, aqui diretamente da Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, no bloco passado, a gente tinha colocado para a Luciana essa questão da relação entre droga, religião e o caráter jurídico. Aí o Fabrício queria fazer uma complementação, está com você a palavra, Fabrício. Eu queria contribuir com o seguinte, você passou um posicionamento de que a religião, como se a gente pudesse resumir as diversas faças religiosas no planeta com essa palavra, para muitas pessoas, cada pessoa diz uma coisa diferente, mas enfim, de que a religião tem um ponto de vista conservador ou de repressor em relação às substâncias. E aí a pergunta é, que religião? Se você falar de religião católica, religião evangélica, etc., de certo modo sim, apesar de que eles incluem também o vinho, historicamente, que é inebriante e tal. As hegemônicas no sentido de geral são. No ocidental, é. Mas aí, quando você fala em religião indígena, no Brasil, inclusive, religiões ayahuasqueiras, que são diversas, elas fazem, o uso da substância é bem-vindo, é uma parte importante, central no ritual. E não acredito que você possa legitimar uma posição que diz que a religião de um é melhor do que a religião do outro. Portanto, o que a gente tem visto é justamente essa coisa da história dos vencedores e a religião que faz parte da cultura desses vencedores, aniquilando todas as outras religiões e culturas que não concordam. E esse é um outro ponto em que a questão do uso de psicoativos é central. Isso mesmo nos estados laicos, né? Mesmo nos estados laicos, está acontecendo no Brasil hoje, vem sendo a cultura indígena que faz uso de ayahuasca, por exemplo, vem sendo sistematicamente aniquilada nos últimos 500 anos e continua sendo. Então, assim, que religião? A religião, na verdade, tem muita gente que diz que nasceu pelo contato com psicoativos e hoje em dia há um movimento todo de repressão. E o professor Renato, no intervalo, falava que o termo Cannabis, ele está, inclusive, no Velho Testamento. É isso? No Velho Testamento. Teve uma pesquisadora linguista, ela era polonesa, mas ela mudou o nome dela para americano, que ela migrou para lá, que chamava Sula Bennett, é o nome americanizado dela. Ela fez uma pesquisa, ela traçou qual era a origem do termo Cannabis, né? E ela mostrou claramente que essa origem vem de um texto que era chamado Tanakh, que é o texto que deu origem ao Velho Testamento, que é um texto hebraico, né? Que eventualmente foi incorporado à Bíblia, na parte do Velho Testamento. E uma das citações que ela menciona é uma parte no Êxodo, se não me engano, no 35, não me lembro exatamente, que é uma parte em que o Moisés recebe de Deus a receita do óleo de unção. E um dos componentes do óleo de unção era a Cannabis, que era escrito da seguinte maneira, né? Eles não usam as vogais, enfim, eu não sou um expert em hebreu, mas latinizando seria algo como Cannab Bosme, que quer dizer, ao pé da letra, cana aromática. Por que cana aromática? Porque a maconha, assim como a cana, tem o caule bastante fibroso. Então, se você pegar uma pedra e bater numa cana de açúcar, e bater no caule da planta da maconha, você vai ver aquelas fibras, né? Então, eles consideravam a maconha uma cana aromática. E aí, esse Cané Bosme originou o termo Cannabis, que foi eventualmente emprestado deles pelos sumérios e pelos persas, né? E daí, teve contato com os gregos, que veio o Cannabis, né? E o interessante é que isso tudo é muito coerente com o intercâmbio cultural que houve entre esses grupos, né? E achados arqueológicos que mostraram, foi publicado, inclusive, na revista Nature, que em tumbas do início da era cristã, na região de Israel, existiam... Tem, por exemplo, uma tumba que é muito citada, que era de uma adolescente que morreu grávida e que sobre o corpo dela tinha restos de maconha queimada. Quer dizer, isso mostra que, de fato, aquela planta era usada como parte do ritual daquela região, né? E hoje em dia, a Bíblia atual já traz a tradução correta, que é a cana aromática. Antigamente, eles botaram cálamo, que era uma tradução incorreta. O nosso tempo agora começou a ficar apertado. O diretor aqui falou que só estão 10 minutos, então vamos tentar agora dar respostas um pouco mais breves para poder a gente contemplar o maior número de telespectadores. Tem comentários e perguntas. Aqui um comentário do Alceu da Madalena. Na questão das drogas, os pobres têm desvantagens judicialmente em relação aos ricos, pois quando alguém é preso por drogas e é pobre, o seu julgamento demora mais, pois não tem condições de pagar fiança. Fazer um comentário em cima do comentário? É, isso é um fato. Não só a questão de não ter condição de pagar fiança, não ter acesso ao advogado, mas o próprio sistema é seletivo. Então, a polícia, quando flagra um rapaz, se ele é pobre, ele vai ser normalmente visto como traficante. Se ele é classe média, ele já vai ser visto como usuário. Isso a gente identifica nas sentenças condenatórias nos tribunais do Brasil todo. Élder da Boa Vista. Uma droga criada em laboratório, como ela é comercializada para fora? E quem ajuda nessa comercialização? Eu não sei o que ele quer dizer com droga criada em laboratório, talvez substâncias sintéticas. Hoje em dia é completamente ilegal. Você vai desde coisas bastante rudimentares, de pessoas fazendo extratos de cannabis em casa, por exemplo, que é uma coisa, hachiche, que não é sintético, mas acaba sendo uma preparação, então tem um quê de laboratório, até coisas muito, muito, muito sofisticadas de síntese de êxtase. Então, é muito amplo. O Cícero Eduardo, a inofensividade da droga está na quebra de tabu, na liberação ou proibição? Professor Renato. Inofensividade? Sim. Bom, eu acho que o que ele quis dizer, a pergunta dele tem a ver com aquela questão que a gente colocou sobre, a questão não é a droga em si, a questão é a condição daquele indivíduo que está usando a droga e a forma de usar essa droga, de tal maneira que a gente tem que ter clareza que, sim, drogas podem fazer muito mal para a pessoa e, sim, quanto mais ele souber sobre ela, menos mal ela fará. Eu acho que esse é o grande achado, o grande resgate desse movimento de rediscussão sobre a lei das drogas é essa valorização da inteligência humana sobre o medo. Mas, houve uma época em que se optou por educar as pessoas e controlar a vida delas, sendo adultas ou não, a partir do medo em detrimento do conhecimento, da autodeterminação e da visão inteligente das coisas. Porque a relação do homem com as drogas, seja ela para dores físicas ou mentais, é inerente à condição humana. Então, hoje em dia, não tem condição de você mais fazer uma educação baseada no medo, porque, como falou o Fabrício, se você supervaloriza os aspectos negativos sem explicá-los e, ao mesmo tempo, ignora que existe um fundamento biológico até para o interesse em usar essas substâncias, você está gerando algo que facilmente o adolescente vai lá no YouTube e vê que não é verdade e você vai estar desvalorizando o discurso, que é um discurso que tem o seu valor. É importante que as pessoas saibam que as substâncias têm que ser usadas de uma forma consciente, porque pode fazer mal. Rafael Bezerra, mestrando em Direito da UFRJ. Para a professora Luciana, gostaria de saber sua opinião sobre o modelo de internação compulsória de usuários de drogas gestado no Rio de Janeiro e que serve de paradigma para muitos estados no país, incluindo Pernambuco. Ainda, a internação compulsória em comunidades terapêuticas chancelada pelo Estado não acarreta uma mercantilização perigosa de algo que deveria ser tratado como questão de saúde pública? O CFP já tem vasto material sobre as ofensas a direitos humanos em instituições como estas. A gente, inclusive, realizou recentemente um programa sobre comunidades terapêuticas, foi um programa bem quente, né? Mas aí a palavra está com a senhora. É, eu acho que está claro que essas experiências estão sendo usadas, mas do ponto de vista jurídico, são claramente inconstitucionais, né? Você forçar uma pessoa a receber tratamento, significa praticamente você colocar essa pessoa sobre uma intervenção estatal e seria o equivalente a uma prisão. Então, do ponto de vista das liberdades individuais, eu não tenho dúvidas que é inconstitucional. E do ponto de vista terapêutico também, né? Reza a boa ética, né? Do tratamento, que uma das condições principais para que o tratamento seja efetivo é a vontade, o desejo da pessoa, né? Mas, para além das questões individuais de direitos, eu acho que tem um problema maior ainda, que essa internação compulsória, como ela é feita no Rio de Janeiro, ela é uma internação compulsória massiva. Ou seja, os casos não são individualizados. A internação, ela é usada como remédio para retirar as pessoas das ruas, consequentemente retirar os mais vulneráveis. Antes, nós tínhamos no direito penal a mendicância, né? E outros delitos que permitiam tirar os pobres das ruas, que foram declarados, inclusive, inconstitucionais e certos artigos foram, inclusive, revogados. Hoje, você não utiliza mais o direito penal, mas utiliza as estratégias de saúde pública, entre aspas, que tem o fim de fazer uma, o que a gente chama de higienização social, que também é muito periclitante e viola direitos, claramente, na minha interpretação. A Luísio de Paulista, sou favorável à regularização do uso de drogas, porque isso vai beneficiar a polícia na questão de combate ao tráfico e vai ajudar o governo, já que terá a arrecadação de impostos que poderão ser destinados à saúde e educação. A gente já havia tocado aqui no ponto da industrialização. Então, a ideia é que a comercialização, ela possa realmente chegar a gerar impostos? É possível que sim, e também acho que não deve-se excluir a possibilidade, no exemplo da maconha, do autocultivo. Uma coisa não exclui a outra, a meu ver. A gente deve trazer a garantia de qualidade, sim, o pagamento de impostos que pode ser, inclusive, utilizado para reduzir os danos que as pessoas possam, eventualmente, ter. Silvio do Cordeiro, como as autoridades poderiam fiscalizar melhor e evitar o consumo de drogas em presídios, já que o consumo prejudica a recuperação dos viciados? Professor Renato. Bom, eu não tenho uma visão de contato com essa realidade. Minha visão é muito acadêmica e distanciada. Mas eu imagino que existe uma enorme tolerância ao uso da maconha, por exemplo, nos presídios, porque a maconha é uma substância que acalma. Então, é do interesse dos agentes de segurança que as pessoas tenham, enfim, condição de aliviar ali as suas tensões para até diminuir a violência. Então, eu acho que, mesmo nos presídios, eventualmente, obviamente, se houver uma regulamentação que permita um uso particular, privado, dependendo do critério da própria pessoa de maconha, por exemplo, esse uso deveria ser estendido a qualquer pessoa. Lógico que é uma questão que diz respeito, como eu falei, cada droga, eu acho que tem que ser encarada de uma forma específica, porque o grande erro está em você acreditar que é a lei e a visão moralista que determina se uma droga faz mal ou não. A prova disso é o álcool. Tem pessoas que usam o álcool e sempre se dão bem, tem momentos felizes, etc. Tem pessoas que usam o álcool, perdem a consciência, mas continuam agindo e nessas circunstâncias elas causam acidentes, elas espancam os parceiros e assim por diante. Então, a coisa importante aqui é entender que ninguém está dizendo que o uso de droga deve ser liberalizado, virar um carnaval. Pelo contrário, o que a gente quer é que extraia a adequação, a violência gerada pelo mercado negro e que se busque caminhos para que o foco seja um foco inteligente, um foco voltado de fato para a paz. O caminho a gente tem que descobrir tomando passos. Não há nada que possa ser resolvido com uma grande cartada de revolucionar tudo de uma vez. Não é assim que eu acredito. Acho que o caminho tem que ser tomado tomando passos, testando experiências, mas sempre no rumo de buscar verdadeiramente a paz, não há guerra contra os usuários e os usos de droga. Bem, chegamos ao final do programa de hoje. Queremos agradecer a sua participação em casa, mandando perguntas ou acompanhando essa discussão, que com certeza vai render ainda outros programas. Agradecemos também a presença de todos vocês, Fabrício, Luciana e o professor Renato. A gente se despede por aqui e o Opinião Pernambuco amanhã ainda continua sendo transmitido ao vivo aqui diretamente da Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco, dentro da SBPC, que é a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.